Olá meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? E eu tô aqui pra gravar um videozinho de produtos acabados do mês de agosto, tá? Não tem muita coisa esse mês pra mostrar, porque eu tenho comprado coisas com embalagens grandes e aí custa mais acabar, mas mesmo assim eu acho que vale a pena trazer aqui pra vocês, né? Como dica, então vamos lá! Tá aqui minha bolsinha de produtos acabados, como eu sempre coloco nessa bolsinha. E ela fica super cheirosa, né gente? Com produtos aqui que são cheirosos, né? Então vamos começar. Vou começar com o produto de cabelo, tá? Neutrox. Vou começar por ele, porque eu quero falar sobre ele. Esse Neutrox com a embalagem nova, eu tinha comprado dois no mês passado. Um ainda tá guardado, vou colocar pra uso agora. E esse aqui terminou. Ele é o Neutrox clássico, tá? Bem escrito hidratação poderosa, hidrata no dia a dia. Queratina hidrolisada, condicionador 500ml. Eu paguei R$13,30 numa promoção da Pacheco que tava tendo, levando dois, tava saindo por R$13,30. E eu comprei dois. Esse aqui já acabou, adorei. A embalagem é nova, a fórmula é a mesma, mas eu achei que eles mexeram no perfume, tá? E na consistência dele tá um pouco mais consistente. O cheiro dele tá muito mais gostoso. Tá com cheiro assim de creme de hidratação. Então é um cheiro muito bom. Vale super a pena. Pra você que ainda não experimentou, o Neutrox na embalagem nova, ele tá melhor do que antes, tá? O Neutrox é o meu condicionador favorito. Mas ele vale a pena você experimentar ele nessa versão nova aí. Terminou esse Avon Neutrox cabelo. Frescou e suavidade. É um shampoo de menta e citros. E ele vem com 750ml. Tá? Ele é um shampoo de limpeza profunda. Pra quem tem cabelos oleosos, ou pra quem quer retirar resíduos aí dos fios. Valeu super a pena. Ele tem um cheirinho super fresco. Deixou a raiz do cabelo muito fresquinha. Muito interessante a proposta desse shampoo. E ele também trata o cabelo, apesar dele ser um shampoo com essas funcionalidades, né? Cítricas e tal. Eu gostei bastante desse produto. E o banheiro ficava perfumado quando a gente terminava de tomar banho com ele. Fica um cheiro assim, sabe? De capim e limão. Um cheiro muito bom. Muito agradável. Terminou também esse shampoo bomba da Scala Expert. Shampoo bomba de vitaminas. SOS auxilia no crescimento. Falei sobre ele. Esse aqui foi um super presente da minha amiga Cláudia. Beijo, Cláudia. Que eu queria muito experimentar o shampoo da Scala. E realmente, gente, ele faz efeito sim. Cumpre o que promete. Meu cabelo cresceu bastante. Todo mundo notou a diferença. Desde que eu cortei. Eu usei... Foi o primeiro shampoo bomba que eu usei. E ele já deu diferença no meu cabelo, sim. Meu cabelo cresceu bastante com ele, tá? Então eu recomendo aí pra quem tiver acesso a esse shampoo. Não sei o preço, porque eu ganhei, né? Mas valeu super a pena. É um shampoo que limpa bem o cabelo. E trata, né? E ajuda a crescer. Agora eu tenho aqui um creme de pentear que terminou da Salon Opus, que também foi presente, tá, gente? Ele é um leite pra pentear hidratante de argã com marroca, um líquido de gol, né? Ouro do marroca, um líquido. Ele é um levin, tá? Que é nutrição e reparação intensiva. Não altera a coloração. Grito hidratação com frizz, pontas duplas, opaco. Enfim, eu usei mais na minha filha do que em mim, tá? Mas todas as vezes que eu usei, eu gostei bastante. Ele é um levin bem levinho. Ele não deixa o cabelo oleoso, tá? Gostei muito do perfume também. Um perfume que fica nos fios bastante tempo. Minha filha botou pra minha filha ir pra escola. Quando ela voltava, o cabelo dela ainda tava com cheiro. Muito gostoso, tá? Vem com 250ml. Vale muito a pena esse produto aqui. Recomendo, sim. Terminou o M&E Ultra Negro, tá? Que eu uso duas vezes. Por isso é que só tem um no mês aqui. Eu uso metade de uma bisnaga a cada 15 dias, né? Então terminou um. Um alisador Ultra Negro da Modelo. Tá? Forte, energial perfumado. Gosto muito desse produto, né? Quem me conhece sabe aqui no canal. Eu tenho resenha dele. Fala que eu gosto muito. Às vezes eu não encontro. Mas ele vale super a pena. É um produto que tem um ótimo custo-benefício. E não deixa nenhum cheiro de ene no cabelo. Então eu gosto bastante. São os meus eneis preferidos. Aqueles que não deixam cheiro, né? Que são perfumados. Como esse daqui. Que até a hora da aplicação é muito agradável. Terminou também esse desodorante herbíssimo. Fresh. Eu já dei dica deles aqui no canal, né? Esse desodorante herbíssimo. Eu só uso dele aqui em casa. Foi o que eu acertei, tá? Que eu tive problemas sérios na minha axila, né? Que eu já contei pra vocês. Então, quem tá vendo esse vídeo pela primeira vez e não conhece esse produto. Pode comprar, gente. Que além de ser um produto barato. Ele super hidrata a região da sua axila. Não manche a roupa, tá? E ele custa em média R$3. E às vezes a gente encontra em promoção em grandes supermercados até por R$2, tá? R$2 e pouquinho. Vale muito a pena. Esse aqui é a versão fresh, tá? Ele tem um cheirinho bem fresquinho, tá? Até agora o cheiro, ó. A embalagem vazia. Mas o cheirinho ficou aqui, tá? Muito agradável esse produto. Eu gosto muito dele. E super recomendo esse produto, tá? Não deixe de usar. Terminou aqui a pasta dental Colgate. O nome dela é Advanced Fresh. Total 12. Tá? Vai ter 12 horas de proteção pra uma boca mais saudável. Gente, pasta de dente. Eu não tenho muito o que falar. Mas é uma pasta verdinha. E ela... Pra quem não gosta de coisa assim que arde. Essa daqui arde um pouquinho, tá? É uma pasta assim bem forte. Tá? É bem forte o sabor dela. Dá uma refrescância bem grande na boca. Mas ela... Pra quem gosta mais suave. Eu até gosto um pouco mais suave. Tá? Não é uma pasta assim pra ser usada todas as vezes, né? Quando acabar uma, você comprar a outra seguir. Porque eu achei ela bem forte. Mas gostei, tá? Terminou essa máscara. Essa amostra de máscara. Que resgate total. Máscara reparadora. Gostei bastante. Que era da Rasca. Eu fiz aqui a resenha dela, né? Apesar de ser uma amostra. Deu pra mim ter noção. É muito boa, tá? Eu compraria sim. É... Pra você que vai comprar. Fica aí a dica dessa máscara. Resgate com temudo total, tá? Tem aí resenha no canal. Muito boa. Terminou... Agora de sabonete. Vou mostrar pra vocês. Terminou. Esse Rexona Antibacterial Fresh. Gostei bastante. O cheirinho dele é muito bom. Tá? E a sensação de banho fica por bastante tempo. Gostei bastante desse sabonete. Super vale a pena. Mata 99% das bactérias. É... Sabonete antibacterial, né gente? Mas eu gostei muito. Outro. Igual. Só muda o cheirinho. Não, nem muda o cheirinho. É igual. Esse aqui é infantil. Da Hubs. Uma da Mônica. Toque de amêndoas. Da minha filha. Terminou também, ó. Gosto bastante do cheirinho desses sabonetes. Hidrata bastante. Ele não dá alergia na criança, né? Terminou esses frances aqui, ó. Três frances. Não, quatro frances. Eu tenho cinco, né? Tenho um guardado aí pra usar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu me organizar aqui com as caixinhas, gente. Tá tudo de caixinha. Terminou esses frances aqui, ó. Rosas de Provence. Esse... Cerejeira do Oriente. Orquídeas de Bale. Eita. Lavandas de Gracie. De todos esse aqui, pra mim, é o mais cheiroso, tá? Todos são cheirosos. Mas esse lavandas de Gracie é uma coisa de louco, tá? Deixa... Pra você que gosta de perfume, assim, de sabonete muito cheiroso. Que lembra aquele sabonete de antigamente que você comprava nas caixinhas. Maravilhoso, tá? Então, eu falei. Orquídeas de Bale. Não sei se eu falei orquídea de Bale. Também é bastante cheiroso esse aqui, tá? Então, foram quatro frances. E esse aqui é o Bani Homem. Controle do Odor. Gosto bastante desse sabonete, tá? Ele é pra homem, né, gente? Mas não tem esse tipo de sabonete pra homem ou pra mulher. Eu gosto da fragrância dele, tá? Porque ele tem um cheirinho bem gostoso, bem fresco. Eu gosto desse tipo de cheiro pra sabonete, tá, gente? Então, foi isso. É... Terminei de mostrar aqui pra vocês tudo que acabou esse mês. O que eu gostei. Gostei de tudo, né? É difícil eu não gostar de um produto quando eu tenho uma ou outra observação a fazer, né? Eu falo pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Que vocês aproveitem aí esse tipo de vídeo. Que vocês gostem. Beijos pra todos. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau.